Você me ligou naquela tarde vazia Vejo a janela, vejo fumaça, vejo pessoa Na rua os carros, no céu, o sol e a chuva O telefone tocou Na mente fantasia Quero ouvir pra não só por isso Você me ligou naquela tarde vazia Na mente fantasiada Você me ligou naquela tarde vazia E valeu o dia Valeu o dia Valeu o dia Valeu o dia Você me ligou naquela tarde vazia Valeu o dia 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 O que agê E valeu o dia Valeu o dia Valeu o dia Na mente é fantasia Cantando a melodia Você me ligou Eu me lembro 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Trata-se... E... 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 Eu não sou o que dizem que sou, nem tu és o que dizem que és Não diga promotor, o seu tempo já passou, quem é o vilão nessa história? Meninos, seja ao lado, não há nada de sua conversa São todos pecadinhos, cadê hoje? Deus confessa, são os vírus do sinal Vírus e zumbi, filhos do que choram e também tem sorriso Por isso, poupa a poupa e olhe para si, não há quem não corrompa Contando bem assim, a sua mesa é fina, mas a minha mesa é forte Brincando com destino, tratamento de choque, aleio a tudo, aleio a todos Passando frio e pegando fogo, alma a rara, o seu crime é fácil E eu quebro a regra do jogo Atira pedra, não te quero Mas um dia você vai se queimar Atira pedra, não te quero Mas um dia você vai se queimar Atira pedra, não te quero Um dia você vai se queimar A tia é pedra no pequeno Um dia você vai se queimar Queima, queima Um dia você vai se queimar Eu não sou o que dizem que sou Quem tu és o que dizem que és Me diga promotor, esse tempo já passou Quem é o final dessa história? O nome do nosso segundo disco Vivendo e não aprendendo 15 anos Quando me sinto assim Volto a ter 15 anos Começando tudo de novo Vou me apanhar sorrindo Seu amor hoje Me alimentar amanhã Desde o homem Que se apanha chorando Que se apanha chorando Que se apanha chorando Que se apanha chorando Vivendo e não aprendendo Que se apanha chorando 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 E se apanha chorando E se apanha chorando Obrigado! E se apanha chorando E se apanha chorando Não precisam mudar Todo dia Pra escapar Da rotina dos meus desejos Os seus bem Os meus sonhos Eu procuro acordar E perseguir meus sonhos Mas a realidade que vem depois É bem aquela Ela que o planeta irá Meu beijinho não Tchau E se apanha chorando E se apanha chorando E vai causar Espero sempre Faz Do Por isso hoje estou tão triste Por que querer estar tão longe Por que querer estar tão longe Longe em te me 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 A minha vida A minha vida A minha vida A minha vida Eu espero sempre mais Por isso hoje Estou tão triste Já não vi Ele está tão forte Eu vou de Deus Dis spell A minha vida Não faz nada Qual a luz Lunge de mim Lunge de mim Lunge de mim Lunge de mim Longe de mim Quero ouvir Tão longe de mim Enquanto, me envio em minhas próprias costas E caiu sem que nos seus braços Um girassol sem sol Um navio sem direção Apenas a lembrança do teu sermão Você é meu sol Um metro e sessenta e cinco O sol faz um ano inteiro Os dias foram noites Noites foram noites Meu sorriso se foi Minha canção também Eu jurei por Deus não morrer por amor